Hoje eu quero ir para o baile, chama logo a menção Os novinhos vem falando, olha só que tentação O DJ solta a batida, eu me pino por bozão Vou que caro, vou que caro, desce que desce gostoso no chão Desce, 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 des Hoje eu quero ir para o baile, chama logo a atenção Os novinhos vem falando, olha só que tentação O DJ solta a batida, eu me pino por pozão Vou que quero, vou que quero Desce que desce gostoso no chão 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 Atenção mulher Desce barro na boneca É desse jeito que eu gosto Vou mandando meu passinho e os novinhos se amarrando Vou descendo com jeitinho e todos estão gostando Vou que quero, vou que quero Desce que desce gostoso no chão Vou que quero, vou que quero Rebolando por pozão Vou que quero, vou que quero Ser, 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 patrão Vou que quero, vou que quero E pino, e pino, e pino por pozão Rebolando por pozão Obrigado.